Senhor presidente, queria pegar um gancho na fala da vereadora Estela. Vereadora, seria um sonho todas as crianças de Bauru em tempo integral na escola municipal. Esse exemplo que a senhora deu aí, olha, o dia que isso se replicar em todas as escolas municipais, o Bauru vai ganhar muito, viu? Parabéns pela reportagem, por mostrar. Eu queria também dizer meus parabéns ao nosso líder do governo, Marcelo Afonso, que foi aniversário dele sábado. Parabéns, viu, Marcelo? Gente, é 72 raiz mesmo, viu? Não é Nutella, não, aqui em 72 é raiz, São Paulino, Noroestino, viu? Parabéns, viu, irmão? Eu também queria deixar meus parabéns hoje para o aniversário antes do dia, o pastor Edson Miguel, viu? Pastor, parabéns, viu? Muitas felicidades, né? E, olha, em relação ao DAE, eu tive, eu peguei o estudo geológico, o projeto do poço lá do Bauru Shopping e do poço lá do Alto Paraíso, né? Para ir acompanhando, né? Para ver se não tem nada, porque o presidente do DAE já comprou até os cabos, viu, presidente? Para a bomba lá. Nem sabe qual vai ser a bomba lá, mas já comprou os cabos. Daí, a vereadora Estela, numa reunião da Comissão de Fiscalização, que ele veio aqui, eu até perguntei para o Saraiva, eu falei, Saraiva, você banca a diferença do preço de cabo? Como você está me comprando o cabo da bomba, sem saber a bomba? Quem vai bancar essa diferença dos cabos? Que é caríssimo. Uma bomba é diferente de uma indústria lá na minha empresa. Eu tenho um motor de 20 cavalos. A distância entre o quadro elétrico e o motor, normalmente, é minúscula, numa indústria, em qualquer lugar. Agora, numa bomba submersa, em poço, essas distâncias são significativas, porque a distância entre a bomba, o motor da bomba e o quadro elétrico são grandes distâncias, depende, que é diretamente proporcional a profundidade da bomba. Quanto mais profunda a bomba, mais distante é os cabos, mais compridos são os cabos. E no motor trifásico, que é um cabo por fase, quer dizer, essas... Começa a ficar muito... O molho é mais caro que o peixe. O cabo é mais caro que a bomba. Então, tem que ter uma parcimônia, um estudo muito bem feito. Nesse caso do Poço do Bauru Shopping, ele já comprou um cabo de 300 milímetros. Pelos dados do projeto, profundidade e vazão, que o projeto diz, o projeto geológico diz, do Poço do Shopping, já vai uma bomba, eu já fiz o cálculo da bomba. E é um cabo de 185 milímetros. Isso sem saber o teste de vazão na mão. Porque com o teste de vazão na mão, que já está quase pronto, acho que já realizaram semana passada lá no Bauru Shopping, eu vou saber exatamente o que o Poço pode produzir. Daí eu vou saber exatamente a bomba que eu vou poder colocá-la certo, para não acontecer esse erro que aconteceu no Poço da Praça de Portugal. Então, o Saraiva, se tiver alguma diferença, vai bancar a diferença. Como ele mesmo está gravado aí, a TV Câmara tem gravado isso aí. Como ele mesmo assumiu, porque eu perguntei para ele, quem banca a diferença dos cabos? Se assume a responsabilidade? Não, assume. Então, se prepara o bolso, hein, Saraiva? Que a conta vai vir grande, hein, irmão? Porque eu vou cobrar, hein? Eu vou cobrar, tem gravado, eu vou pedir para a TV Câmara o vídeo, depois na época. Se prepara, hein?